Bom, voltei aqui, pela partida que era muito rápido, então estou em outra, aqui estou e ela. Ah, vai tomar culpa. Estou aqui no mapa mais ou menos, um modo ruim, refém é ruim mesmo. Câmera ativada e a volta. Escutei, hein velho. Vai dar. Beleza, deixa eu fazer isso aqui, ó. É uma estratégia que eu uso, aí quando o cara vai pegar o refém, ele se fode. Ele toma no cu. Ninguém reforçou o assalto não, velho. Dispositivo preparado, reservar a entrada. Vou colocar aqui, ó. Nova gravata, na linha. Porra, o que foi isso? Dispositivo posicionado. Vou colocar aqui. Belezinhas apostas. Belezinhas apostas. Eu tenho muita trauma. Eu tenho muito trauma de olhar a câmera. Eu tenho muito trauma de olhar a câmera. Geralmente quando eu... Olha só. Geralmente quando eu olho a câmera... Aí, pega aí, volta. Porra. Geralmente quando eu olho a câmera, eu começo a tomar tiro. Isso é um... Beleza com trauma que eu tenho. Tem um glass aqui. Cuidado aí, Hulk. Olha o que eu falei. Filho de uma puta de glass. Mano, não tem como vencer desse glass não, velho. Dá muito OP, mano. Olha essa camuflagem aí, mano. Esse glass tá muito OP, velho. Não tem como vencer dele, mano. Só se você pegar de costa. Aí tem. Ele tá muito apelão, velho. Porra, maravilha, velho. Sério, que maravilha, mano. Resgataram o refém. Resgataram o refém. Mano, refém é muito ruim, cara. Você tá louco, cara. O pior morro do Rainbow Six, velho. O burro lá toma tiro, velho. Claro, meu ser humano. Refém localizado. Ah, olha lá. Ele tá lá embaixo. Nossa. Literalmente. Literalmente. Literalmente, lá embaixo. Capca. Dock. Uma valpa. Ai, Capca! É o Capca. Corre do Capca. Deixa eu... Ficar aqui. Pronto. Agora tá de boa. Caraca. O Capca é muito cego. Meu Deus. Essa caveira, mano. Essa caveira. Mano. Drone aí, filho. Olha essa... Valk. Meu Deus, cara. Tá aí. Mano. Giro de... De entrar ali, velho. De repente, só tomo um headshot. Tá louco. Minha cobertura! Recarregando! Preparar pra expulsão! Segura munição! Deve um cara ali, mano. Um inimigo restante. Beleza. Tá tirando o refém! Era... Era a Valk. Pode crer, mano. Beleza. Se eu morrer agora... Eu vou ficar bem mais de boa. Que eu, pelo menos, vou ficar negativo. Mano. Aquela caveira no início do... Da rodada ficou muito... Lero, lero, velho. Era olhando de boa pra mim, velho. Falar oi, qual é? Eu só dei um teco na cara. Cara, eu tô com falta de vídeos, mano. Na moral. Eu preciso gravar mais, cara. Pra manter o refém em segurança, fortifique a sala. Pra manter o refém em segurança, fortifique a sala. Ah, nossa. Você tá louco, velho. Ô, viada! Vai tomar no cu. Eu ia reforçar logo aonde que eu ia reforçar, velho. Reforçamos o aparelho! Vai, agora passa aí, ó. Mano, que trouxa! Trouxa! Otário! Vou colocar aqui, ó. Que otário, mano! Foi da onde desperta, se fudiu. Beleza. Cara, você vai entrar. Os caras provavelmente vão vir dali, ó. E eu vou vazar. Vou vazar. Na moral, cara. Liga nesse drone, mano. Se liga só nesse drone, cara. O drone mó... Ousado. Tem alguém dosando aqui, mano. Parabéns, velho. Beleza. Pegamos aqui. Caraca! Derrubei o termite, derrubei o termite. Derrubei o termite. Pega o termite lá. Ah, que é isso? Cap'kan, tá aí em cima o termite caído. Porra, mano. Os caras não seguem cal, velho. Tem que seguir cal, porra. Aproveita pra te curar. Vai ficar agora, não. Tem que cura, dói. Isso. Tem que cura. Nem arrisca, não, cara. Foi mal matar a primeira vez no jogo. Porra, eu falei, né, mano? Que o termite tava caído. Animal. Falei, né? Eu falei, mano. Pega! A burrice vai longe, mano. A burrice vai longe. O cara é muito ruim de mira, velho. Cê tá louco, mano. Tá certo. Meu Deus do céu, cara. Só espera, mano. Só espera. Só esperar aí, mano. Ele vai ter que vir mesmo? Deixa eu... Vê se eu acho já cal aqui na câmera. Nossa, mas tá todo mundo na câmera já, velho. Tá dronando, tá dronando. Tudo peguei. Esse é um mapa bom pra... Jogar essa câmera da Valk. Cuidado aí. Cuidado aí, mano. Mano. Burro. Se cura. Se cura. Boa. Boa, 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 boa. Ai, velho. O que eu tô fazendo? Espalta não, espalta não, espalta não, espalta não. O jacal ali. Só cuidado, Doc. Só fica mirado, mano. Fica mirado. Ele vai ter que vir. Pega. Boa. Moleque. Boa. O buraquinho que eu abri. Por causa do meu buraquinho. O jacal entrando mó na... Nossa senhora, cara. Tem isso aí. Olha lá a Valk com a cara de bunda dela. E aí E aí E aí E aí E aí